Nosso decore com a série Revestimentos que Inspiram, na Florença Color Mix, com mais um mood board. Que coisa linda, Carlos! Conta pra gente como é que foi essa inspiração e o que é essa inspiração. Elementos naturais. É, a gente vê aqui, bom, eu nem sei por onde começar, porque o seu mood board está tão lindo, tão rico, e você conseguiu, Carlos, trazer tons muito neutros pro cinza e ao mesmo tempo cor. Você uniu tudo isso de que forma? Qual que foi a ideia? Como é que você foi elaborando tudo isso? Procurei materiais naturais, a pedra itã, o seixo rolado, tijolos de barro tonalizado, o aço inox, ele natural, sem nenhuma coloração, o cromo, e assim, isso tudo pra fazer fundo pra natureza, pro verde. Que legal, Carlos! A gente nota aqui que você, então, priorizou o seu mood board, é baseado na natureza. Na natureza. E isso seria o quê? É um ambiente, é uma casa? Conta pra gente pra gente começar a desenhar na cabeça da gente o ambiente, ou a casa, não sei. Isso, isso seria uma área de lazer. Então a gente tem essa pedra que seria pra piscina. A piscina? A piscina. Essa é uma pedra, ela é usada, ela é do sudeste asiático e ela é usada em piscinas. Que lindo, gente! Super diferente! Então vamos lá, já imaginei essa piscina no cinza. Isso seria pra gente fazer detalhes de bancadas, paredes. O seixo rolado, ele é um material, eu falo que ele é sinestésico, porque ele tem não só a sensação do tato, mas também ele tem uma sensação visual, compondo com metal cru e sempre com bastante verde. Olha, eu vou te falar, ficou lindíssimo! Até porque as cores que você traz... Que revestimento que é esse? É um tijolo cerâmico, ele é um material bem ecológico, ele é um material quase cru, ele tem só essa pigmentação, no caso essa peça aqui, ó, cor terracota, que é uma cor bem atual e aqui a gente tá compondo com verde e com rosa, também que eu acho que dá um contraponto bonito dessas cores. Gente, que lindo! Isso você monta uma parede, como é que você reveste uma parede, é isso? Isso! Você reveste a parede, você pode usar uma cor, você pode usar várias, fazer uma paginação e sempre harmonizando uma peça com a outra. Que legal! Agora, eu queria explorar um pouquinho mais até... Eu vou... Isso aqui, eu vou desmontar o seu mood board. Carlos, me ajuda a pegar essa... Esse Z... Como é que você falou? Seixo rolado. Seixo rolado, gente. Eu vou dar uma desmontada aqui de alguma... Gente, eu até vou pegar porque realmente... Nossa, isso aqui é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Pisar nisso é muito gostoso! É! E a ideia é usar esse revestimento no banheiro. Por quê? Porque você tem a sensação, você tá tomando uma ducha e você tem esse acolhimento da natureza. É como se os seixos, eles... Eles estivessem te abraçando. Gente, eu amei! Olha que coisa linda! Realmente, gente, você sabe... Você veja que os elementos hoje... A arquitetura, ela traz isso, né? Os revestimentos trazem, dão esse poder da gente carregar a natureza pra dentro dos ambientes, da casa, das varandas. E isso faz com que você tenha essas sensações, né? Não é só o visual, é uma sensação maior no ambiente hoje. São sensações que se combinam, né? É o tato... Quando você... Assim, você consegue ter mais de uma sensação ao mesmo tempo. Você diria, Carlos, que a arquitetura é isso? São várias sensações? É mexer com vários sentidos? A arquitetura é você transformar a experiência de morar. Então, você pode morar num lugar chato ou você pode morar num lugar gostoso. É uma questão de opção. É isso mesmo. E você ter essas sensações, você mexer com todos os seus sentidos, o visual, o tato, o cheiro, tudo isso te traz uma experiência, que eu acho que é o grande lance a gente falar de experiência. Experiência, com certeza. Porque eu sinto aqui no seu mood board isso. Só de olhar a composição do que você fez, eu tive essa sensação. Agora, tudo isso compõe verde também na parte de tecidos? Isso. Assim, aqui eu escolhi um viludo pra fazer um contraponto com o áspero das pedras, dessa pedrijal, dos tijolos, que é um tecido macio e, assim, é esse contato com a pele que desperta essa sensação. que leva a gente a essa experiência, essa experiência de morar, né? É isso mesmo. Você falou a palavra certa. É a experiência de morar, é a experiência de viver, de ter um ambiente que traga pra você algo. Não importa pra quem. Pra cada um é uma coisa, não é? Pra cada um é uma coisa. Você sente que em cada obra, em cada ambiente, você tem sensações diferentes? Sensações diferentes. A gente tenta traduzir o que o cliente procura através de sensações. E você consegue, porque aqui você me trouxe isso. Uma sensação. Eu vou te dizer, esses seixos, com esses metais, com o colorido do barro, com esse verde, você consegue, de casa, entender a experiência que foi este mood bird? Acho que foi isso, Carlos. Hoje você trouxe pra gente um mood bird que trouxe uma experiência sensorial. Lerine, a intenção aqui, assim, o objetivo era isso, era despertar esse calor das formas e das texturas. E, assim, que bom que você sentiu isso. Senti e tenho certeza que você de casa também sentiu. Fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz mais um mood bird pra nossa série Revestimentos que Inspira. Fica aí